Ooooooooh! Meu Deus! Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal dessa nossa épica série Aventura em Hytale Galera, tá decidido, esse vai ser o nome da nossa série, espetacularmente espetacular, épicamente épico Ai caraca meu, eu não posso começar a gravar que eu fico doente Galera, hoje nós vamos fazer então, vamos enfrentar a Medusa e o seguinte Galera, hoje nós vamos fazer então a nossa venda de olho mano É, eu tô olhando os comentários aí, a galera explicou como que faz ali a venda pra colocar nossos olhos Vai ser tipo Bird Box, tá ligado? Bird Box, aquela série do Netflix, cês tão ligado? O filme, é um filme, sério eu sou a mesma Cara, a gente vai ficar estilo Bird Box mano, sério Vai ser muito da hora, a gente vai usar muito essa venda pro que a gente vai querer fazer mano Cara, então se sintam no Bird Box aqui no Minecraft Hytale Olha lá, eu tinha matado todas as Vespas e tem outra Vespa lá atrás mano Maldito, eu vou ter que dar uma bordoada nela pra ela ficar esperta e virar gente Mano, vamos construir Eu quero matar uns cavalos marinhos, o pessoal falou que ele não ataca a gente Então já é melhor Mano, deixa eu te desmarcar aqui minhas mortes mano Vamos remover, remover, remover Porque senão fica muito, né Muita morte, fica mostrando que eu morri muito Bom, vamos ali pra nossa humilde residência Fazer o nosso tapa-olho Ficava como? Blindão, bolado, gordinho Eu espero não tomar susto mano Eu tô tomando susto A galera tá rindo de mim pra caramba Isso é muito doente velho Seguinte galera, seguinte, seguinte, seguinte Se você tá vendo até aqui Mano, mano, sério Essa série tá espetacular Deixa aí o seu like aqui que é importante Tio Veno agradece E vocês estão fazendo mano Já fizeram esse gigante sentar Ele tava dormindo e agora já sentou Então apoia aí, deixa o like aí que ajuda muito mesmo Tio Veno agradece E deixa um comentário aí que eu tô lendo Boa gigante Levanta e não dorme mais não Fica mais com sono não, maldito Beleza, eu vou fazer isso galera Não vou ficar com sono mais não Vamos aqui na nossa humilde residência Bonitinho, igual uns quilos Tá, a gente precisa de De couro e linha Couro Linha Beleza Vemos aqui no crafting table Eu acho que é assim Um couro no meio Uma linha de cada lado Exatamente, tá aqui ó Blindfold Eu vou fazer duas Beleza Porque eu não sei se isso aqui gasta Tá ligado? Vamos voltar aqui Isso aqui mano Eu coloquei origem animal Mas tem comida Aí eu taquei ali pra dentro Minha Minha melancia Isso aqui tudo Ah, esse bloco aqui Da Mimitex Sem colocar aqui ó Pedras e similares Isso aqui Cocô Abins Eu vou colocar nesse bagulho aqui Que é o baú do lixo mano Vamos colocar nesse bagulho Eu vou quebrar esse ovo aqui Sério Eu vou quebrar esse ovo aqui Ah, não dá pra jogar Não dá pra jogar Poxa Tem ovo aqui Aqui galera Vou quebrar esses ovos todinhos aqui Pera aí O pessoal falou que é 10% de chance De sair algum passarinho Ah, peguei casca de ovo Beleza Tranquilo Bom, vamos botar aqui nossa Armada Ih galera Se eu colocar Quando eu colocar a venda Eu acho que vai ficar tudo escuro Aí, aí Aí ficou bom Aí ficou bom vendo Olha a venda galera Tão vendo nada né Tão vendo nada Caraca mano Olha que bonitinho que a gente fica galera Pera aí Ah 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 Deixa eu botar a tocha na mão Não dá pra ver mano Não dá pra ver Olha Eu achei que tava um cabelinho ali Eu tô com um cabelinho Mano Eu tenho que tirar essa venda Eu tenho que tirar essa venda Ah Eu não consigo ver nada Meu Deus Eu não consigo ver com essa venda mano Seguinte galera Ah O bagulho vai ficar sério Então o que eu vou fazer Ah Origem animal Eu vou Fazer uma cama Exatamente Cadê a madeira A madeira tá aqui Vou fazer uma cama E vou levar pra onde a gente vai Pra onde a gente tá indo Que é segredo Que a galera toda já deve saber Que pra onde nós estamos indo Que eu vou Quando eu for dormir mano Quando eu estiver de noite Eu durmo lá Fizemos uma cama preta Mais bonita que a nossa mano Pô Agora eu fiquei triste Agora eu fiquei triste Nós fizemos uma cama preta Vai pra ali Isso aqui é um diamante Ah Esse diamante aqui Quem dropou Foi a formiga rainha Na hora eu nem percebi mano Na hora eu nem percebi Que a formiga rainha Tinha dropado esse diamante Mano Vambora Porque quem sabe faz a hora Não espera Acontecer Cara Eu tenho que ir pra onde mano Eu nem sei pra onde eu tenho que ir Eu tirei minhas marcações Do Eu tirei minhas marcações De onde eu morri Agora eu fico perdido Ah É pra aqui Agora eu tenho que virar Pra esquerda né Eu vou virar pra esquerda Ali na frente Caraca Mano Vai ser muito sinistro Enfrentar É um boss galera Nós vamos enfrentar um boss Eu sempre escuto um Olha Eu sempre escuto um Um lobinho Mas nunca vejo Mas eu escuto ele sempre Que isso Ah é água mano Pensei que era um bicho cinza Pensei que fosse um bicho cinza Caraca É só uma água Beleza Cara Tô ficando preocupado demais Olha que bonitinho Aquele passarinho Mano Vou matar Hahaha O pessoal falou tudo Que eu acho bonitinho Eu mato Vou matar Olha que tão bonitinho Esse passarinho Mano Hahaha Vou matar Hã 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 Dá-me carne Seu pássaro maldito Ó Tem mais aqui Cocô a beans Cacau né Olha aqui É tipo uma Uma jungle né Vai que tem um gatinho Aqui Vai que tem um gatinho Por aqui A gente tem que dar Peixe Cozido ou peixe cru Pra ele Eu não me recordo Eu espero bem Que aquele dragão Tenha Desaparecido Ah galera Por falar em dragão Por falar em dragão Dá pra Domesticar um dragão Porque eu vi que tem Sela de dragão aqui Quer ver? Se liga Tem sela de dragão aqui Mano Vamos ver Agora O bagulho é achar Mano O bagulho Aqui Aqui ó Gold dragon armor É com bloco de ouro Ih eu tenho muito ouro Lá em casa Eu tenho muito Não sei se dá pra fazer Tantos blocos assim Olha Dá pra gente fazer Uma sela Uma armadura de dragão Mano Ou seja Se dá pra fazer Armadura de dragão Obviamente Deve dar pra gente matar Domesticar um dragão Ele deve ter que botar um ovo Deixa eu ver se a gente acha Ali ele ali mano Ali ele ali Ele continua ali mano Não olha pra nós não Não olha pra nós não Fica aí Fica aí de boa mano Fica aí de boa Que ninguém mexeu contigo Vamos entrar aqui Rapidamente rápido Que eu quebrei aqui Já um monte de coisa É galera A gente tá vindo Enfrentar a medusa Estilo bird box Tá ligado Vamos averiguar Onde ela tá Ali Tá ali Tá ali Seguinte Tocha numa mão Espada na outra Vamos perder um pouquinho Da armadura Vamos colocar O bird box Na cara Mano Isso aqui é muito ruim Como que eu vejo ela agora Ela vai morrer rápido Mano Ela vai morrer muito fácil Vou dar uma achadada Galera Matei Matei Rápido Matei rapidamente Rápido Olha aqui o corpo Peguei a cabeça dela Olha aqui o corpo Será que dá pra pegar o corpo? Não Mano 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 Nem precisei usar a cama Nem precisei usar a cama Deixa eu tirar a tocha da minha mão A tocha fica sempre no último espaço Galera Temos uma gorgonhead Cara Temos uma cabeça De medusa Olha que legal Mano Deixa eu ficar aqui Perto da luz Pra mim Me ver segurando ela Droga Aí tirei o print Aí tirei o print Aí apertou o F5 Apertei o F2 Peraí Tô sumindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Oh Meu Deus A gente consegue ativar A cabeça de medusa Mano Será que dá pra gente Transformar alguém em pedra Com isso Mano Caraca Olha isso Meu Deus Mano Se você se assustou Deixa like aí Que não foi Caraca Mano Meu Deus Sério Caraca Meu Deus É sério Mano Aí tipo A galerinha tá assim A gente tá segurando Essa cabeça de medusa Cara E Que doença Mano Meu Deus Parei Galera Parei Parei Foi mal Foi mal Mano Eu quero testar isso aqui Antes disso Eu vou levar Essas cabeças Eu queria levar Cabeça esqueleto Pra mim Ah Tá lá em cima Nossa Quase cai no fogo Deixa eu quebrar Esse fogo aqui Não dá pra subir aqui não Galera Pronto Será que eu acabei Com fogo Pronto E a gente já tem Um netherrack Já temos um netherrack Mano Vamos levar Essas cabeças Aqui de Esqueleto Pra gente enfrentar Enfeitar nossa casa E vamos fazer um teste Galera Com essa cabeça De medusa Pra ver se ela Transforma As coisas em pedra Mesmo Será Será Não Se ela transformar Os mobs em pedra Vai ser troço Muito apelão Mano Sério Vai ser troço Muito apelão Não acredito Que ela vai transformar Nada em pedra Não é possível Cara Na mitologia Grega A medusa O que encosta Na cabeça da medusa Normalmente Vira pedra Deixa eu botar um aqui Em cada um Pra gente não ficar no escuro Aí foi esperto Aí foi esperto Beleza Vamos pegar rapidamente Rápido Esses crames Aqui de esqueleto Dá pra eu vestir isso Botar na minha cabeça Deixa eu ver se dá pra botar na minha cabeça Não Beleza Vai ser de enfeite mesmo Vai ser de enfeite mesmo Já estamos com Vamos levar 10 Levar 10 Peguei todos Levar 11 Já está aqui mesmo Já está perto Não custa Beleza Vamos levar 11 Cara Sério Sério Olha aqui no olho Tio Venom Olha aqui no meu olho Aqui nesse olho sensual Ó Oi Tudo bem com vocês? Vamos testar Essa cabeça de medusa Agora Se bem que eu não sei Se está de noite Pra gente Ter algum modo Cara Mas a gente testa No passarinho também Caraca Hoje eu estou mal Com os passarinhos Olha que passarinho bonito Vou matar Caralho Isso é muito doente Isso é muito doente Será que eu coiso Um dragão? Ah, mas se eu Cadê a borboleta? Não acredito Galera Ah, não acredito Dava pra usar Só uma vez Dava pra usar Só uma vez O que eu usei? Deixa eu ver se ela volta Eu usei numa Eu não acredito Eu não acredito Que eu usei a cabeça Da medusa Em uma borboleta E ela desapareceu Mano Me revoltei Mano Vou tacar aquele dragão Só por causa disso Não, se eu atacar ele Ele vai tacar fogo Na minha casa Ele vai ficar rodando Por aí bolado Que eu estou ligado Deixa eu dormir aqui Deixa eu dormir aqui Caiu o nasso aqui Tá ligado? Tá ligado? Vamos dormir Bons sonhos Meu Deus Bom dia Flores do dia Mano 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 O que eu vou fazer agora É muito arriscado Muito arriscado Não sei o que eu vou fazer isso Opa Ah, ele está bugado Dentro da água Galera Se ele chegar perto da gente Ele vai tacar fogo Vocês estão ligados Né Matei 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 Olha Ele está afundando Mano Mano Matei o dragão Sério Eu matei o dragão 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 É a medusa Nesse episódio Mano Melhor episódio ever Mano, caraca, ele tá dentro d'água Dá pra pegar ele morto agora? O que dá pra fazer com ele? Olha, eu tô pegando coisas dele, galera Meu Deus Eu apertei com direito nele Ai, eu vou morrer Não posso morrer, não posso morrer Não posso morrer, não posso morrer Não posso morrer Ai, voltou Deixa eu ver A gente tem coração de dragão Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Deixa eu botar a tocha na minha mão O peixe maldito Tem mais alguma coisa aqui? Mano, ele, ele, ele Vocês viram? Eu peguei ele, mano Eu simplesmente peguei o dragão Caraca, ai meu Deus Ferrou Ferrou, ferrou Eu quero ver o que eu tenho aqui Eu quero ver o que eu tenho aqui Olha, uma ilha flutuante, mano Caraca, a gente tem que ir lá, mano A gente tem que ir lá Temos que ir lá Temos que ir lá Fazer um negócio aqui de pedra e ó Puf Caí lá pra cima Deixa eu ver o que eu peguei Oh Peguei uma cabeça de dragão Peguei 38 Escamas de dragão Vou botar esse pra cá Do dragão eu peguei 38 escamas Uma cabeça Um coração de dragão Um osso Olha Peraí Ué Dragão Osso de dragão Ué Ah, ele só estaca de 8 em 8 Osso de dragão, galera Estamos com 9 osso de dragão 9 osso de dragão Deixa eu escrever aqui Dragon Pra ver o que dá pra fazer com isso Dragon Tá Oh Dá pra fazer armadura, galera Cara Dá pra fazer armadura de dragão O que que é isso aqui? Dragon 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 4 osso e um stick Mano 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 Sério 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 Mano Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Dá pra gente fazer uma armadura de dragão Uma foca em armadura de dragão Dá pra gente fazer um dragon horn, mano Quem Ah, meu Deus Dragon horn Meu Deus Skyrim, mano Skyrim Mano Do céu Aquela ilha ali Ela é feita daquelas pedras que tem Naquela dungeon Do mar Vocês estão ligados? Eu vou até ali pegar uma pedrinha dessa Só de boresta Mano Eu acho que a armadura do dragão Se não for Se não for Esse aqui é um dragão de fogo Se não for a armadura mais forte Mas ele Não foi difícil matar, não Se a armadura do dragão Não for a armadura mais forte Que tem no jogo É uma das mais fortes Eu acho Me corrijam aí nos comentários Se eu tiver errado, galera Caraca Armadura de dragão Imagina Tio Venom usando a armadura de dragão E eu me achando forte Com uma armadura de formiga Tá ligado? Ah, ela vai ser muito forte, mano Ela vai ser muito forte Porque a armadura de formiga Já é forte pra caramba Ó Se ligaram? Prismarine Cara Eu não sei se Deixa eu ver se a gente vai precisar de prismarine Deixa eu ver se a gente vai precisar de prismarine Prismarine Ó, dá pra gente fazer várias coisas de prismarine Não Cacto Panela Afinal dá pra gente fazer nada Só coisa mesmo De embelezar Ah Ah Só de digita Vou pegar Vou levar cinco pra casa A gente tá com picareia Eu acho que dá pra fazer uma picareia de prismarine, mano Usando o tinker Mano Eu lá quero saber de prismarine Eu quero saber do dragão, mano Eu quero ver tudo Dá pra fazer do dragão Pera aí Dragon Bom Dá pra gente fazer essa armadura do dragão Que leva a escama vermelha Que nós temos 38 A armadura leva 24 peças só Belê Belê Isso aqui é o que? 7 mais 2 Ai Nós pegamos a mais Até me engasguei Nós pegamos a armadura mais forte, galera Olha Essa aqui tem 9 mais 2 Essa aqui tem 9 mais 2 Essa aqui tem 7 mais 2 Ah, porque é bota Sou uma besta Vai ver tudo igual mesmo Espada, espada, espada de dragão Deixa eu ver como é que eu faço Ué Mano Se a gente queimar um osso Será que ele vai virar isso aqui? Ah, Witherborn Um osso de Wither Mais 2 ossos de dragão Vai fazer essa espada Depois fazendo essa espada É só eu fazer uma Fire Dragon Que eu não sei como é que faz essa poção Tem que achar o mago Vou fazer essa espada flamejante Mano do céu Mano do céu Mano do céu Pensem, pensem agora Num cara empolgado Esse cara sou eu Galera Fiquem ligados no próximo vídeo Que no próximo vídeo Nós vamos fazer A melhor armadura do jogo Pra gente poder subir Naquela montanha Que já desapareceu Aquela ilha flutuante Tá ligado? Caraca Acompanha essa série Que tá épicamente épica Sai vídeo todos os dias A 1 hora da tarde Aqui no canal, galera Não espere o YouTube Notificar você Vem pro canal E cola aqui com o time Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Vem Aqui no canal Obrigado.